Não havia. Então, votem, votem, combinado. Mas ela não vai exagera mais. Deputado Rogério Marinho. Hoje é o primeiro dia da campanha oficial para as eleições municipais desse ano. A partir de agora, a gente vai começar uma caminhada que pode mudar de verdade a maior cidade do Brasil. Por isso, no Café com Bolos de hoje, eu vou falar o que eu sei da melhor prefeita que São Paulo já teve. Que agora é minha companheira de chapa. E aí, tem tempo para um cafezinho? Cara, a primeira memória política que eu tenho na minha vida. Lembro isso porque foi uma coisa que ficou. Sabe aquelas memórias de criança que ficam? Como fotografias que ficam na tua mente. Minha mãe, um dia, me pegou pelo braço, botou um adesivo no meu peito e me levou com ela para ir votar. Era 1988 e eu fui votar com a minha mãe na Luísa Erundina. O voto, na época, era de cédula. Era o xizinho. Então, eu entrei e eu fiz o x. Eu votei na Erundina para a prefeita de São Paulo em 1988. A primeira vez que eu ouvi falar da Erundina foi em casa. Já tinha identidade de origem. Minha mãe e a Luísa são paraibanas. E uma identidade de admiração. Elas se conheciam, se conhecem. Antes de eu conhecer pessoalmente a Erundina, minha mãe conhecia pessoalmente a Erundina. O que eu ouvia dentro de casa era uma coisa de admiração. De uma mulher guerreira. De uma mulher que ia atrás. Agora, quando começou a campanha, começou as fake news e tal. Ah, o Boulos vai invadir sua casa. Um dia a Luísa Erundina me ligou. Não se preocupa não. Eu também era chamada de invasora. Porque ela construiu a trajetória dela. Veio do Nordeste. Formada assistente social. Foi trabalhar nas favelas de São Paulo. Ela virou vereadora em São Paulo. E ela lutava contra os despejos da moradia das pessoas. Ia lá, a polícia despejar. Tava lá a Luísa Erundina. Tem foto. Até hoje. Ela lá brigando com a tropa de choque. Não deixando tirar a turma. E aí o malufismo. Na época que ela derrotou o maluf na eleição. Chamam ela da invasora. Ela era a mulher invasora. A favelada. A bagunceira. E você imagina. São Paulo. Que tem a fama dos quatrocentões. A cidade dos barões do café. Depois a cidade dos barões da indústria. A Fiesp. Depois a cidade da bolsa de valores. Dos barões da finanças. Logo depois do fim da ditadura. E eleger uma nordestina. De esquerda. Invasora. Assistente social. Ninguém acreditava. Tanto é que ela nem era a favorita na prévia do partido. E foi uma onda. Uma semana da eleição. Ela estava em quarto lugar nas pesquisas. Outro dia eu fiz uma live com o Chico Malfitani. Que foi o coordenador da campanha. Da comunicação dela. E que está na nossa campanha agora. Trinta anos depois. E eu falei. Chico, conta como foi. E ele foi falando da campanha. De repente ele falou. E no dia. Ele desabou e começou a chorar. No último dia do programa eleitoral ir para o ar. Quando a gente acabou de entregar o programa. Eu recebi um telefonema. De um diretor de estudo de pesquisa. Falando assim. Olha. Vocês ganharam a eleição. E... Foi bonito. E aí a Luísa conta. Que sentou depois da Marilena Schauer e falou. E agora? O que a gente vai fazer? Porque não imaginava que ia ganhar a eleição. Ninguém imaginava que ela ia ganhar a eleição. E ela ganhou. De quarto da pesquisa ela ganhou. E ela não é só que ela ganhou. Ela ganhou e fez o melhor governo da história dessa cidade. Ela ganhou e fez seis hospitais municipais. Sendo que a cidade, 400 anos, desde o tempo de Dom Pedro, das Caravelas, a cidade tinha feito sete. Ela em quatro anos fez seis. O prefeito agora, o Bruno Covas, está se gabando de estar terminando dois. Que não foi ele que começou. Com um orçamento dez vezes maior do que tinha no tempo derrubida. Cara, ela fez cem mil casas com mutirão, com o povo. Esses companheiros estavam junto conosco e com vocês na luta pelos direitos à moradia como um dos direitos básicos de todo ser humano. E hoje esses direitos, pelo menos para essa minoria, atendida por esse programa de mutirão da Prefeitura, é a concretização de um sonho, mais do que de um sonho, de um direito que há tantos ainda, está sendo legado numa cidade como a nossa e num país como o nosso. É um legado. Esse legado dos mutirões é um legado vivo, que eu estou vendo agora. Quer dizer, eu vejo há muito tempo. Eu atuo há 20 anos na luta por moradia. O que eu conheço de gente tem uma história muito bonita, que foi a casa da dona Geralda, que a gente foi visitar. O pessoal fez até um vídeo que ficou emocionante. Ó, Luiz, a dona Geralda está te ouvindo. Olá, Geralda. Oi, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Não vou chamar você de dona, não. Não? Olá, meu amor. A dona Geralda é mutirante, lá no Capão Redondo, no Jardim São Bento, no mutirão da Luísa Erundina. E ganhou a casa dela no mutirão. E ela contava, quando eu fui na casa dela, que a Luísa veio aqui e amassava barro com a gente. A memória afetiva ali é uma coisa viva, uma coisa que arrepia quando você entra, sabe? E a filha da dona Geralda está ganhando casa com o MTST, de uma outra geração. Essa marca da Erundina, Galo, ela está nos quatro cantos da cidade. Outro dia, eu fui lá na Zona Norte, no Jardim Damasceno, conversar com as lideranças lá, o seu quintino, o pessoal. Aí, eles falavam, olha, eu preciso mostrar pra você aqui o muro da Erundina. Eu sempre elogiei muito o trabalho da Luísa Erundina. Ela foi, fez a proteção dos morros. Esse aí é o famoso muro do Luísa Erundina. O que é o muro da Erundina? No Jardim Damasceno, teve um bom deslizamento. Morreu gente. A Erundina fez uma obra, que é um muro, na verdade, é uma encosta, que segurou o deslizamento e depois disso não teve mais um deslizamento daquele tamanho no bairro. Está lá até hoje, o muro da Erundina. O povo apelidou o muro da Erundina. Trinta anos depois, está lá o muro da Erundina. Outro dia, eu fui na quadra de Raposo e Tavares, no outro, na Zona Oeste de São Paulo. E o pessoal contou a história. Eles moravam numa favela, naquela região. Teve uma chuva, todo mundo desabrigado. Aquele horror, era um dia, era a prefeita. E ela foi lá visitar o bairro. Aí o pessoal falou, não, nós precisamos resolver isso aqui. Não, vocês estão no meio dos ratos. Eu corro no meio da lama. Eu vou dar casa de verdade pra vocês. Fez um loteamento e construiu os prédios de Acoab e Raposo Tavares. Está espalhado. Está espalhado pela cidade essa memória afetiva. É uma memória com afeto. Não é memória política. Não é do político, da política. É a mãe. É alguém que cuidou da gente. É alguém que olhou pra mim. E hoje a periferia não está sendo vista. Hoje ninguém olha pra mim. Sabe? Tem um sentimento que vem de dentro das pessoas. É emocionante você falar da Erundina, você lembrar da Erundina nesses lugares, nesses cantos esquecidos de São Paulo. Estava conversando com um amigo e ele falou que ele tem um estúdio. E ele estava comentando no prédio onde fica o estúdio dele que a Erundina ia lá gravar. Aí o porteiro do prédio ouviu e falou, a dona Erundina, ela vai vir aqui. Essa mulher salvou a minha vida e a da minha família. Ele foi contar a história. Ele era uma criança quando a Erundina era prefeita. O pai dele batia na mãe. A mãe dele ouviu no bairro que tinha uma prefeita mulher nordestina igual a ela e que defendia as mulheres. Pegou um ônibus e foi pra prefeitura tentar falar com a prefeita. Não conseguiu, a Erundina não estava lá, mas deixou um bilhete explicando a história dela. Até me arrepio contando a história. Deu três dias. Quem bateu na porta do barraco dela? A prefeita de São Paulo. E a Erundina, leu o bilhete. Prefeita. Bateu na porta do barraco. Seu marido tá aqui? Botou o marido no sofá. Deu um sermão pro cara. Você tá destruindo a sua família. Olha o que você tá fazendo. Eu não vou aceitar isso. Sabe o quê? O então filho, que era uma criança e assistiu tudo isso, depois relatando, disse, pô, nunca mais minha mãe apanhou. E a Erundina mandava uma secretária ligar toda semana pra saber como é que tava ela. Essa história eu não soube da boca da Erundina. A história da Erundina nunca falou em público. É uma profissão de fé. É uma escolha. São valores. Nós estamos falando de outra coisa, né? Como é que essa mulher conseguiu fazer seis hospitais, cem mil casas populares? Record absoluto. Nunca foi superado. Em cada canto que você vai, você tem uma marca. O Hospital do Campo Limpo, Erundina. O Hospital de Armelino Matarazzo, tá lá, Erundina. Os mutirões espalhados pela cidade, as casas de cultura, os sacolões, que vendiam alimento 40% mais barato. A atual administração se preocupou também em levar alimentos mais baratos para a população. Aqui, frutas, verduras e legumes custam, em média, 40% mais barato do que nas feiras e supermercados. Que mágica é essa? Ainda mandou projeto de tarifa zero do transporte para a Câmara Municipal. É que a máfia do transporte, lá junto com os vereadores, não deixou aprovar desde aquele tempo. E aí você pensa, porra, porque o dinheiro público não foi para esquema. O dinheiro público não foi para o ralo da corrupção, do esquemão aqui, para a empresa de não sei o que, do lixo, do ônibus. Eu quero deixar o meu cargo com menos poder do que eu entrei. Porque eu terei dividido ele com a população que vem conquistando, historicamente, esse poder através da luta, das organizações populares, dos movimentos todos que têm se desenvolvido nessa cidade. Outro dia, a Muna, uma figura incrível, uma mulher assistente social e trabalha com Erundina desde a prefeitura, 30 anos, 40 anos que trabalha com Erundina. Depois o Carlos Néder, que foi secretário de saúde dela e trabalhou no gabinete dela, os dois contaram a mesma história. Chegou no prédio da prefeitura, na época era em outro lugar o prédio. Um cara acostumado com a mala preta, a famosa mala preta. Chegou com a mala lá, sei lá o que ele queria, acho que era concessionária de alguma coisa, que ele queria algum serviço da prefeitura, fraudar alguma licitação. Chegou no gabinete da Luísa e abriu a mala. O que ele devia ter feito com todos os outros 50 prefeitos anteriores. A Muna, que é baixinha, mas é uma mulher de fibra, juntou com o Néder, botaram o cara escada abaixo, rolando com a mala dele. Ele falou, nunca mais apareça nessa prefeitura, a gente te prende da próxima vez. Você entendeu por que deu pra fazer seis hospitais, por que deu pra fazer cem mil casas, por que deu pra fazer coisa pra caramba? Escola, pô. Paulo Freire foi o secretário de educação dela, meu irmão. Agora, você imagina o que significou pra mim quando essa mulher, sabendo de tudo o que ela significa, o que ela representa aqui em São Paulo, chegou pra mim e falou, você tem que ser o prefeito de São Paulo. Veio aqui na minha casa jantar e ela fez uma convocação. Aí eu devolvi pra ela, você vai estar comigo? Se você estiver comigo, eu vou. Ela pensou, falou, mas é condição? Eu tenho que estar? Eu falei, tem. E ela veio. O que essa mulher já fez pelo Brasil? O que ela fez pro São Paulo? O que ela fez pro Brasil? Em todos os mandatos, há 30, 25 anos como deputada federal. Tem todos os prêmios do Congresso como a melhor parlamentar, a mais ética. Uma pessoa que mora no mesmo lugar há 40 anos. Uma pessoa que... Sabe? Um exemplo. Olha, minha honra, bicho. Você é louco. Você sabe quando começou a nossa relação mais próxima? Eu falei, pô, minha mãe, eu conheço ela. Mas a gente não tinha uma relação pessoal. Nem conhecia pessoalmente a Luiza Mundina. Não era uma coisa de frequentar a casa, sabe? Foi em 2018, na campanha presidencial. Eu era candidato a presidente e ela como candidato a deputada. Teve uma cena na campanha que marcou muito. Tem até uma foto que foi muito forte. A gente foi iniciar a campanha pra presidente. A gente fez um comício aqui em São Paulo, no Largo da Batata. O povo do Movimento Sem Teto, que ninguém lutou há muitos anos, foi em peso. Tinha umas 20 mil pessoas. Foi o maior comício da eleição de 2018. Loucura. Foi uma coisa muito forte. A energia naquele comício foi muito forte. E eu fui andando no meio do povo pra subir pro palco, no momento da minha fala. E quando eu fui andando, eu tô chegando no palco, eu me deparo com a Luiza Mundina em prantos, chorando de emoção. E aí eu fui até ela, dei um abraço nela. E ela falou assim, isso aqui tá surgindo uma coisa nova. Eu quero agradecer ao Guilherme Boulos por vocês trazerem de novo o povo pra rua. Foi uma sintonia, uma coisa... Sabe aqueles... Não sei se a pessoa quer dizer destino, se não. Mas aquilo ali foi uma coisa que... Aquilo virou uma chave pra mim. Eu subi no palco, fiz a fala, acabou o comício. E aí a gente... Daquele dia em diante, a gente estabeleceu uma conexão afetiva especial. Tem umas histórias, cara. A gente foi um dia fazer uma panfletagem no Braz. Tamo lá panfletando, conversando com as pessoas. Aí tinha um megafone. A Erundina pegou o megafone. E começou. Oi, esse aqui é o Boulos e não sei o quê. Blá, 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 blá. E tal. E o pessoal começou a juntar, porque ela era Erundina, tava lá e tal. E a gente foi conversando com as pessoas. Aí terminou. Vambora aí. Ia ter uma caminhada na Praça da República. Que ia marcar meio que um... No momento, a gente tava perto do encerramento da campanha e tal. E aí a gente falou, tá bom, vamos então encontrar na República? A gente falou, não. Vamos encontrar na República? Vamos a pé pra República, que a gente vai panfletando. Bicho, quem conhece São Paulo, do Largo da Concórdia pra República, é uma caminhadinha. Tava chovendo. A Erundina puxando. Teve que juntar a turma pra convencer ela. Senão ia atrasar também o A. Pensou uma loucura pra convencer que era melhor de carro ter a República. E depois a gente fazia a caminhada e a panfletagem lá. Essa Erundina. Não é qualquer coisa. Não é eu tô ali. Não, ela não tá ali. Ela nunca tá ali. Ela chega e faz. Ela chega e se apresenta. É de uma lealdade. É uma coisa de verdade, sabe? Você sente isso em algumas pessoas ao longo da sua vida, né? É um corpo só. É uma alma só. É um sonho só que nos move. Que nos dá alegria de viver. E que nos mantém jovens apesar da idade. Eu sempre tive dificuldade de pedir voto. Justamente porque eu acho que é uma coisa de voto em mim, não sei o quê. Porra. A Erundina me deu uma bronca. Isso em 2018 ainda. A gente andando junto. Ela falou, pô, você tá aqui e você não pede voto? Teve um candidato na Paraíba que achou que ia ganhar, que o cara tava com tudo, que não sei o quê. Aí ele foi perguntar. Isso foi a Luísa contando. Ele foi perguntar pra mim, por que você não ganha? Ela falou, ah, porque você não pede voto. Você não pede voto, as pessoas não vão votar em você, pô. Foi um aprendizado que eu tive com a Luísa. Eu tô aprendendo a pedir voto agora. Ó, Luísa, eu aprendi a lição. Então, gente, se você quer virar o jogo em São Paulo, vote 50. Vote em mim, na Luísa Erundina, que a gente vai chegar lá. Bom, gente, esse foi um episódio do Café com Bolos que eu quis dedicar a essa pessoa incrível, que eu amo, que é a Luísa Erundina. Mas a partir de agora, a gente vai iniciar uma caminhada nas próximas sete semanas que vai definir o futuro da maior cidade do Brasil. Essa caminhada vai ser com muita alegria, vai ser com muita esperança, mas também vai ser uma caminhada dura, onde a gente vai enfrentar o discurso do ódio, a fake news, as mentiras do Bolsonaro. Já começaram. Eu vejo, chega no meu WhatsApp, vez ou outra, a gente vê na rede social todo tipo de absurdo, a invasão. O Boulos mora no Morumbi, o Boulos tem um jatinho. E vai ser daí pra baixo. A gente sabe como é que essa turma funciona. Eles ganharam a eleição no Brasil uma vez com mentira. E vão querer, de novo, reproduzir a mentira. Por isso é muito importante que nessas sete semanas a gente possa contar com cada uma e com cada um de vocês. Pra também participar do seu jeito, com as suas possibilidades dessa campanha. Enfrentando as fake news, levando adiante, com muita verdade, com muita esperança, esse projeto que a gente tem pra São Paulo e que é um projeto também pra o Brasil. Se a gente fizer de São Paulo a capital da resistência, a capital da esperança, fazer essa cidade voltar a sonhar, a gente vai estar dando uma imensa contribuição pra derrotar o ódio no nosso país. É isso aí. Contamos com cada um de vocês. Essa jornada começa. Siga a gente nas redes. Compartilhe os conteúdos da campanha. Entra no nosso WhatsApp. Participa. Você pode e deve ser parte disso. Vamos juntos. Eu, vocês, a Luísa Erundina. A gente vai virar o jogo na cidade de São Paulo. Esse foi mais um Café com Boulos. Para fazer um bom café, meu bem... ...